Olá pessoal que acompanha a Sol2Brasil, vou falar aqui da Glock 25, uma réplica da Glock 25 feita pela KJ Works KJW. Uma pistola de Airsoft, acompanha manual, catálogo, tudo da KJ Works aqui. Acompanha um pacotinho de bolinha para fazer teste, uma pecinha de reposição que eu não sei para que serve, se você não sabe para que serve essa pecinha, de repente eles mandam para repor alguma peça aí que a gente não sabe qual é. Bom, está aqui a Glock, não esquece de comentar a Glock né gente, é um modelo tradicionalíssimo aí, inovador, bacana pra caramba. Então é toda funcional, ok? Ferrolho para trás, trava quando não tem bolinha aqui ele vai ficar parado. Disparando, acabou as bolinhas, também vai parar aberta, assim. Safe dela, o seguro né, é aqui embaixo, mudou a chavinha, ela não dispara, ela trava o gatilho. Para desmontar, você vai pegar essa chavinha aqui, a dos dois lados né, ela tem, puxou para baixo, ou para olhar, na verdade você tem que tirar o magazine primeiro, tirou o magazine, puxou para baixo, puxou para frente, você desmonta ela com um nó de verdade, ok? Essa pistola tem 310 FPS, com bolinha de 20, tá? Bem fortinho, para o tamanho dela né. Alça e massa de mira, com ponto branco, não sei se eu estou fazendo eu pegar direitinho aí, né? Um ponto branco para melhor visualização, né? Ou seja, super bacana. Quer uma pistola gás, um modelo bonito, funcional, é essa daqui. Gosta de Glock? Essa Glock 25 é a ideal para você. Ok? Ficamos por aqui, um abraço, até a próxima. Ficamos por aqui, um abraço, até a próxima.